Oi gente, bom dia! Vamos para mais uma revisão da nossa Faraday, tá? A aula de hoje, as aulas de hoje, né? O conteúdo de hoje é referente às aulas 3, 4 e 5. Eu preferi juntar todas essas aulas, já que elas todas tratam dos compostos orgânicos da célula, tá? Então, carboidratos, lipídios e proteínas. Então, só para iniciar a nossa conversa, os carboidratos, eles são a principal fonte de energia celular. Por que que eles são principais fontes de energia celular? Porque eles fornecem a glicose e é essa glicose que vai servir como matéria-prima, né? A glicose vindo aqui dos carboidratos, da alimentação, mais o oxigênio, que a gente inspira, né? Que oxigena as nossas células. Então, são esses dois produtos que vão servir como matéria-prima para a nossa respiração celular, que é o que produz o nosso ATP, né? A nossa moeda energética. Então, por isso que os carboidratos têm tanta importância e têm tanto valor energético para as nossas células, certo? Então, além de serem fontes de energia, são importantes constituintes celulares, principalmente, de várias estruturas das células, tá? Então, podem ser classificados como mono, oligosacarídeos ou polissacarídeos, dependendo da sua estrutura e das suas funções, tá? Então, os monossacarídeos e os oligosacarídeos são chamados ou considerados carboidratos simples. Já os polissacarídeos são considerados carboidratos complexos, grandes, macromoléculas. De três a sete carbonos, aí a gente considera como sendo os monossacarídeos, que vão desde as trioses até as heptoses, tá? Então, trioses, monossacarídeos com três carbonos, né? Tetroses, pentoses, só uma observação em relação às pentoses e às hexoses, né? Pentoses e hexoses são importantes monossacarídeos porque entram na constituição de moléculas importantes metabolicamente. Por exemplo, as pentoses, né? Que são monossacarídeos de cinco carbonos, entram na constituição dos açúcares dos nossos ácidos nucleicos, né? Que vão servir pra constituição lá dos nucleotídeos e formar os nossos ácidos nucleicos, respectivamente. Aqui, ó, a ribose que vai entrar na constituição do RNA e a desoxirribose que vai entrar na constituição do nosso DNA. Já as hexoses são as principais fontes mesmo de matéria-prima energética porque fornecem glicose, né? In natura, vamos dizer assim, as frutoses e as galactoses, né? Então, são monossacarídeos importantes que têm fontes de glicose, vamos dizer assim, metabolicamente mais fáceis de ser utilizadas, tá? Os oligosacarídeos são de dois a dez, né? Monossacarídeos, monossacarídeos, a união de dois a dois ainda desses monossacarídeos, tá? Através do processo de ligação glicosídica que é uma síntese por desidratação, por perda de molécula de água. Então, nós temos aqui, ó, duas moléculas de glicose, né? E essas glicoses se juntam dando origem a uma maltose, tá? Se eu hidrato isso aqui, se eu coloco água, né? Eu coloco essa maltose numa substância aquosa, esse processo de hidratação, né? Vai jogar hidrogênio, vai quebrar essa ligação aqui e vai formar, então, duas novas glicoses, certo? E o processo inverso, se eu desidrato, vai retirar os hidrogênios, vai formar a ligação e formar a minha maltose, tá? Então, simplificadamente, é o que acontece. Então, quando a gente tá fazendo, sei lá, cerveja, que tem o exemplo da cerveja, que a gente pega o malte e coloca pra ferver, pra poder fazer o mosto, né? Que é o resultado da fervura, esse mosto, ele libera a glicose. Por que que ele libera a glicose? Porque eu tô colocando o malte, que é a maltose, numa substância aquosa. Então, eu hidrato e quando eu hidrato essa substância, ele quebra essa ligação aqui, ó, e forma as moléculas de glicose. Então, eu enriqueço esse produto, né? Com esse monossacarídeo, certo? A lactose é um outro exemplo de monossacarídeo, né? Que aí a gente tem os exemplos das, peguei aqui bem simplificadamente pra gente falar sobre as intolerâncias, a lactose, porque esses carboidratos, eles estão ligados à atividade enzimática também, né? Então, no caso dessas intolerâncias, quando a gente não produz uma enzima chamada lactase, essa lactase não está presente, obviamente, no nosso organismo e não tem como quebrar essa molécula de lactose, né? Então, as bactérias vão lá com uma grande quantidade de lactose, lactose, as nossas bactérias do intestino, elas fermentam essa lactose, né? Gerando uma grande quantidade de produto, principalmente gases e o que dá as características de... dos mal-estares, dos piriris, famosos piriris, quem tem intolerância à lactose, certo? Já no caso dos polissacarídeos, os polissacarídeos têm uma grande importância porque tem duas funções muito legais no nosso organismo. A primeira delas é a função estrutural, né? Formar estruturas do organismo e na célula. E a outra é a função energética. Então, esses polissacarídeos são macromoléculas de hidratos de carbono, né? De carboidratos. E nós temos quatro principais tipos de polissacarídeos. O amido e o glicogênio, que são respectivamente produtos de reserva vegetal e animal. E a celulose e a quitina, que são polissacarídeos estruturais. A celulose, polissacarídeos estrutural, né? Que forma as paredes celulares de células vegetais. E a quitina, que dá origem ao exoesqueleto dos insetos, tá? Então, tem essas funções energéticas e estruturais, certo? Então, aqui a gente tem, por exemplo, né? O exemplo aqui das reservas energéticas das plantas. Então, polímeros enormes de glicose, né? Ou seja, várias moléculas de glicose, mais de 1.400 moléculas de glicose se unem para poder formar esse amido, por exemplo, né? Que vai ficar reservado nessas plantas. Armazenada em frutos, sementes, caules e raízes, dependendo do tipo de planta que a gente está considerando. Já o glicogênio é formado por mais de 30 mil moléculas de glicose. É o polissacarídeo de reserva animal. Por exemplo, quando a gente tá com uma grande quantidade de glicose no sangue, o pâncreas produz insulina, retira essa glicose desse sangue, diminui a taxa de glicose no sangue. Por quê? Uma parte dessa glicose, ela vai levar para as células, que vai servir como matéria-prima para a nossa respiração. E a outra parte, o outro excesso, ela vai levar para o fígado. E lá no fígado, essa glicose, ela é convertida no glicogênio e fica armazenado nesse fígado. Quando a gente tá hipoglicêmico, com a taxa de glicose muito baixa, essa glicose, a que foi para a célula, foi consumida. Essa glicose que está armazenada no nosso fígado em forma de glicogênio, o glucagon, que é um outro hormônio relacionado com a regulação desses açúcares no nosso sangue, o glucagon quebra o glicogênio, transforma em glicose e distribui e joga para a corrente sanguínea para aumentar os níveis de glicose na corrente sanguínea também, tá? Então, simplificadamente, o processo é esse. E a celulose forma as fibras, né? Das plantas, as paredes, né? Que é a parede vegetal dessas plantas. Então, é uma molécula grande também e importante para essas plantas. A quitina encontrada no exoesqueleto dos artrópodes é importante porque a presença desse exoesqueleto deu garantias, né? Condições para a conquista do ambiente terrestre dessas espécies. Nas cerdas de anelídeos e na rádula, né? Na rádula de moluscos, naquela língua raspadora dos moluscos e na parede celular de fungos também, tá? Aí, a gente vem para a nossa questão aqui, ó. Questão 14 dos exercícios lá da página 169. Que ele pergunta, no Jornal Nacional, foi comunicada a seguinte notícia. Temos várias opções para escolher a forma em que queremos o açúcar. Que pode ser no seu estado sólido, em pó, mascavo ou granulado. Ou líquido, né? No caso, caramelizado. Existe agora uma nova possibilidade. O açúcar gaseificado. Um grupo de pesquisadores espanhóis da Universidade do País Basco conseguiu vaporizar a substância conhecida como ribose. Tá? Então, açúcar, carboidrato, glicídios. Ribose, um glicídio, um carboidrato de 5 carbonos, tá? Uma pentose. Um açúcar composto por uma série de moléculas que faz a composição celular sendo, portanto, essenciais à vida. E ele pergunta, quanto às palavras em destaque, leia as afirmativas abaixo. O um, o açúcar, é conhecido como carboidrato e possui função energética e estrutural. Certo, né? Então, carboidrato tem como função energética e estrutural. Dois, participa da constituição estrutural dos ácidos nucleicos RNA e DNA. Verdadeiro ou falso? Falso, porque a ribose, ela é a pentose ou açúcar apenas do RNA. O DNA é outro tipo já de açúcar, tá? É a desoxirribose. Três, o dois possui 5 átomos de carbono. Sim, é uma pentose. E é classificado como uma pentose. Correto. E na informação 4, o um, quando possui 6 carbonos, ou seja, o açúcar quando possui 6 carbonos, é uma exose. Como a glicose que participa da respiração celular. Informação também correta. Então, a resposta certa é a letra C. A 1 está verdadeira, a 3 está verdadeira e a 4 está verdadeira. A 2 está falsa, porque aqui, ó, a ribose só entra na constituição do ácido nucleico RNA, tá? A questão 18, página 70, diz, os carboidratos, moléculas constituídas em geral por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, podem ser divididos em três grupos, mono, óleo e polissacarídeos. Relacione a primeira com a segunda coluna. Então, nós temos aqui, ó, quem que é mono, quem que é óleo e quem que é polissacarídeo? Polissacarídeo. Sacarose. Sacarose é um oligosacarídeo. Então, aqui, ó, 2 é um dissacarídeo, na realidade, né? 2, é, glicose e uma esfrutose juntos. A desoxirribose é um monossacarídeo de 6 carbonos. Amido e quitina, já vou fazer logo os dois aqui, ó. Amido e quitina são polissacarídeos. Amido de reserva, quitina estrutural. Então, três polissacarídeos. A galactose e a maltose também são galactose monossacarídeo e amaltose dissacarídeo, tá? Então, resposta certa, letra D. 2, 1, 3, 3, 1 e 2, tá? Já no caso dos lipídios, lipídios são composições orgânicas, né? Compostos orgânicos que possuem duas regiões. Uma hidrofílica, que é polar, né? Que tem afinidade com a água, tem a mesma estruturação da molécula da água. E a hidrofóbica, que é a apolar. Tem como característica serem relativamente insolúveis em água, serem solventes orgânicos e entrarem na constituição da membrana plasmática. Lipídios, assim como os carboidratos, também tem função energética. Mas a função energética desses lipídios é mais para armazenamento dessa energia e não para a produção dela, tá? Então, a energia dos carboidratos, ela é facilmente metabolizada, utilizada. A dos lipídios, não, tá? Ela é mais para armazenamento. E também tem função estrutural, já que entra na constituição lipoproteica das membranas plasmáticas, certo? Então, funções energéticas, funções de isolante térmico, uma vez que há o acúmulo nos tecidos adiposos, nas células adiposas. E isso causa um isolante mecânico, térmico, regula a temperatura também dos animais. E proteção mecânica também. Opa! E tem a função estrutural por entrar na constituição das membranas plasmáticas, tá? Aí nós temos classificações dentro desses lipídios. Nós temos óleos, gorduras, esteroides, as ceras. Então, óleos e gorduras são lipídios que têm cadeias médias, alongas, tá? Ligações médias, alongas entre esses carbonos, hidrogênios e oxigênios. Sendo que óleos são lipídios específicos de vegetais. E gorduras específicos de plantas. Certo? Então, as gorduras são os nossos conhecidos, famosos triglicerídeos, que são ácidos graxos de cadeias longas, tá? Já os óleos são de cadeias médias. Essas gorduras têm função energética. São elas que ajudam na regulação de temperatura, no isolamento térmico, certo? Então, tem várias funções importantes para o nosso organismo. E nós temos os esteroides como os colesteróis, tá? Então, o colesterol está presente apenas no tecido animal. A planta não possui colesterol, não produz colesterol, tá? E esse colesterol, ele é importante, por exemplo, ele entra na constituição da membrana plasmática também das células animais. E é importante, por exemplo, no transporte de substâncias nas membranas, através das membranas plasmáticas, tá? Então, são constituintes de membranas celulares, formam a bainha de mielina dos neurônios. Então, o processo de passagem de impulso elétrico só pode ocorrer por causa também da participação desse benditinho bem aqui, já que ele entra na constituição da bainha de mielina. E é sintetizado e estocado no nosso fígado, tá? E aí, nós temos os dois tipos, né? O HDL e o LDL. O bom e o ruim, tá? Esse HDL e o LDL estão relacionados a lipoproteínas de alta densidade e de baixa densidade. Isso quer dizer o quê? Que o HDL, proteínas de alta densidade, retiram a quantidade, o acúmulo de gordura dos vasos sanguíneos muito rápido. Enquanto que o LDL, muito vagarosamente. Por isso que ele é ruim e por isso que esse outro aqui é bom pro nosso organismo. Então, no nosso organismo, nós temos que manter sempre o HDL em altas quantidades e o LDL em baixas quantidades pra impedir que ocorra, por exemplo, o processo de aterosclerose, né? Que é a formação desses trombos e desses empecilhos aqui de passagem sanguínea, né? No caso, por causa do acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, certo? E os fosfolipídios, que também são tipos de lipídios, são esses que entram na constituição da membrana plasmática. São os que têm função estrutural, tá? Que tem uma cabeça aqui, ó, polar, que tem afinidade com a água, por isso que fica voltado para os meios aquosos. E uma cauda hidrofóbica que fica mais pra dentro da membrana plasmática, né? E a presença e essa constituição, essa dinâmica de polaridade ajuda também na característica de permeabilidade seletiva da membrana, tá? As ceras são ácidos graxos mais um monoálcool, tá? Que vai formar o cerídeo de origem animal, por exemplo, cera de ouvido e a cera de abelha. E vegetal, as ceras produzidas pelas folhas, as cutículas das folhas que servem para a proteção dessas folhas, tá? Então aqui, ó, a questão 26 da página 171 trata desses lipídios. E aí ele fala, o colesterol é o importante constituinte das membranas celulares, estando relacionado à síntese de hormônios, esteroides e sais biliares. No plasma, ele é encontrado ligado a corpúsculos lipoproteicos, conforme mostra a figura. Então nós temos aqui, ó, o LDL, tá? E o HDL relacionados a essas biosínteses. E aí ele pergunta, considere a alternativa. Há uma relação direta entre as taxas de colesterol no sangue e incidência de ateromas, tromboses e infartos. Marque a opção que apresenta a conclusão correta acerca dessas afirmações. Há concentrações de HDL e LDL não possuem importância na avaliação de predisposição para o infarto. errado, porque eles estão relacionados aqui, ó, como afirma a nossa consideração com o infarto. Então eles têm que ser considerados, sim, essa relação, tá? Quanto mais LDL, mais risco de infarto o caboclo vai ter, certo? B, que eu já até esqueci de tirar aqui o ctrl-n, já dei a resposta. A alta concentração de HDL e baixa de LDL significa pequeno risco de infarto. Sim, quanto mais alta a quantidade de HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, que retira essas camadas de gordura rapidamente dos vasos das coronárias, né, dessas artérias coronárias, menos chance a pessoa vai ter, né, de apresentar um processo de infarto. Então a nossa resposta certa é a letra B, certo? Já no caso das proteínas, são estruturas que são formadas por monômeros de aminoácidos. Estão relacionadas com os processos de ação gênica, né, né, lá o nosso RNA e o nosso DNA. O DNA se duplica, forma o RNA e esse RNA sintetiza as nossas proteínas. E cada indivíduo tem as suas próprias proteínas, porque cada indivíduo tem o seu próprio mecanismo de ação gênica, certo? Então, são classificados como fibrosas ou globulares, iglobulares. As fibrosas têm função estrutural e as globulares têm função metabólica, tá? E aí, essas proteínas têm uma estruturação. Proteínas primárias, proteínas secundárias, terciárias e quaternárias. Sendo que as terciárias e quaternárias, que são as formas ativas dessas proteínas. E essa atividade proteica, né, elas vão depender também de alguns fatores, tá? De alguns fatores que são temperatura, pH, acidez. Então, as nossas proteínas têm uma temperatura ótima pra atuação, tem um pH específico pra atuação. E tem também temperatura e pH e a saturação dessas proteínas, tá? E exemplo disso são as enzimas, tá? Então, as nossas proteínas, elas têm funções diversas no nosso corpo. Entrar na constituição estrutural da nossa membrana, né? Controlar e participar da ação gênica. Catalizadores de ações químicas, que são os exemplos das nossas enzimas. Controlar a permeabilidade, regulação e concentração de metabólicos, né? Através do processo de transporte facilitado das membranas plasmáticas, ok? E aí nós temos aqui duas questões específicas sobre essas proteínas. Questão 29, página 172 do Faraday de vocês. Que mostra uma proteína, aqui na sua forma original, e uma proteína desnaturada. O que significa isso? Quando sai dessa temperatura, ou desse pH, ou dessa saturação ótima dessas proteínas, elas perdem essa conformação terciária e quaternária. Elas se deformam. Essa deformação é o que a gente chama de desnaturação proteica. E essa desnaturação proteica, ou seja, essa perda da forma, leva à perda da função biológica dessa proteína. Ou ela fica inativa, né? Ou ela vai assumir uma outra função, né? Que não seja a original. Então, ele quer saber. Essa mudança é chamada de quê? A saturação, e pode ser causada pela alteração do pH do meio. Renaturação, e pode ser causada pela alteração de temperatura do meio. A saponificação, que pode ser causada pela alteração do pH. Floculação, que pode ser causada pela mudança de densidade. Ou a desnaturação, que pode ser causada pela alteração da temperatura. Então, aqui, ó, processo de desnaturação. Tá? Renaturação, só uma observação aqui, ó. É quando existe processo de desnaturação reversível e irreversível. Os reversíveis, eles podem, a proteína pode reassumir essa forma. Ou seja, se renaturar, tá? E a questão da página 174 é a questão 40, que trata especificamente sobre atividade enzimática. Então, nós temos aqui, ó, duas enzimas e aqui nós temos a temperatura. Sendo que a enzima A, ela atua numa temperatura ótima de cerca de 30 graus. E a enzima B, cerca de 78, 75 graus Celsius, tá? Aí, a questão pergunta. O gráfico apresenta a variação da velocidade de reação em relação à variação da temperatura e do ambiente em escalas distintas das enzimas apresentadas. Enzima A e enzima B. Considerando-se a análise das informações contidas, pode-se inferir que as enzimas representadas participam de reações distintas em locais distintos ao longo do sistema digestório. B. A enzima B é característica de um indivíduo humano em estado febril, com temperatura corpórea acima de 40 graus. C. A capacidade de manutenção da estrutura terciária da enzima A é maior que a da enzima B. As variações de temperatura nas faixas apresentadas interferem na velocidade de reação da enzima A mais do que na enzima B. Ou letra E. A enzima B indica uma alta resistência ao calor, que é a nossa resposta. Porque ela trabalha em cerca de 70 graus Celsius, tá? Então, ela tem uma alta resistência ao calor, como ocorre, por exemplo, em procariontes termófilos, tá ok? Então, a aula hoje foi... passou do tempo, mas espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades do livro de vocês. Qualquer dúvida, só procurar a professora Fabiana, tá? Beijo, até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.